No capítulo 43, Isaías discorre sobre como Deus resgataria Israel. O Senhor deseja livrar o seu povo e quer fazer isso de maneira plena. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente, diz o verso 5. Israel havia quebrado a aliança com o Senhor e estava cego e surdo, prisioneiro em terras estranhas. Porém, apesar da deslealdade cometida no passado pelo seu povo, Deus está resolvido a salvar e redimir por amor. Eu te amei, diz o verso 4. Deus se identifica como o Criador e formador de Israel. E aquele que conhece o que lhe pertence, também é aquele que está disposto a quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, diz o verso 2. Sim, amigos. Deus jamais abandona o seu povo, porque ele o ama. E quanto às infidelidades praticadas, o Senhor recomenda, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 18. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E isso se estende até o seu povo na atualidade? No livro Profetas e Reis, Ellen White comenta que Isaías, olhando ainda para mais longe através dos séculos, contemplou os anunciadores das alegres novas, da salvação, saindo para os confins da terra, a toda tribo e povo. O Senhor Deus convida a todos que foram salvos por ele, para que sejam suas testemunhas, aonde quer que forem. Quando Deus age para salvar o seu povo, ninguém pode impedir e nenhuma força pode conter o seu poder. Isso mostra quanto Deus é soberano e poderoso. E ele deseja a todo momento salvar o seu povo em qualquer época e trazê-lo para perto de si. Ao apresentar o plano divino para a libertação de Israel do cativeiro babilônico, Isaías usa termos que lembram o êxodo do Egito. Expressões como, outrora preparou um caminho no mar, uma vereda nas águas impetuosas, o que fez sair o carro e o cavalo, exército. Esses eram termos comuns aos israelitas que o faziam lembrar do livramento e salvação que Deus deu ao povo sobre os egípcios, no mar vermelho. Essa era uma clara mensagem de que o Deus que livrou o povo com mão forte do Egito também faria o mesmo com os que estavam em Babilônia e que assim como abriu caminho no mar para livrar o povo, também abriria um caminho para resgatá-los dos babilônicos. Por fim, Deus ainda criaria coisas novas para o seu povo, verso 19, e esse povo iria celebrar o meu louvor, verso 21. A misericórdia e o perdão divinos apagam as transgressões, a ponto do Senhor dizer, dos teus pecados não me lembro, verso 25. Apesar de Israel ter dado trabalho com os seus pecados, e ele diz, me cansaste com as tuas iniquidades, Deus está disposto a redimir do mal, a pagar e deletar os pecados e oferecer liberdade. Deus é o nosso Criador, o nosso Salvador, e deseja que sejamos suas testemunhas, de modo que todos saibam que, agindo eu o Senhor, quem me impedirá? Versículo 13. Por sua graça, sejamos testemunhas do Senhor, sempre. Amém.